Eu já chamo para cá Pedro Venceslau, viu Yuri, para conversar com a gente, porque muito perspicaz Pedro Venceslau, o que ele fez? Ligou para o ex-ministro do meio ambiente do então presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, sobre a situação das queimadas. Vamos lembrar, Ricardo Salles, absolutamente criticado durante a sua gestão à frente do Ministério do Meio Ambiente, aquele que disse que tinha que passar boiada, etc., foi defenestrado, criticado. E agora, o que ele diz sobre a situação das queimadas, Pedro Venceslau? Essa conversa eu queria ter ouvido. Olha, ele faz um paralelo com os incêndios que aconteceram há quatro anos, em 2020, nas mesmas regiões. Ele falou que o cenário era exatamente o mesmo, só que a pressão e a cobrança eram muito maiores durante a gestão de Jair Bolsonaro, tanto que eles foram forçados a dobrar, triplicar o contingente ali naquela região. Lembrando que há quatro anos atrás, até o Leonardo DiCaprio entrou na história, havia uma pressão internacional sobre o governo de Jair Bolsonaro, que, para muitos, era classificado como negacionista. E aí ele me chamou a atenção para um aspecto interessante, para um debate que aconteceu há quatro anos atrás. Quando ele era ministro do Meio Ambiente, ele determinou a utilização de um componente chamado retardante de chama. Esse trata-se de um produto químico, que é altamente tóxico, que é misturado à água e que torna o combate às chamas dez vezes mais eficiente. Só que esse produto também pode causar danos ao meio ambiente, segundo ambientalistas com os quais eu conversei, entre eles, Mário Mantovani, diretor executivo do SOS Mata Atlântica. Ele disse que ele admitiu que esse produto, de fato, é eficiente, mas apenas em regiões montanhosas. Que se ele for utilizado em regiões perto de rios ou em determinados biomas, como é o caso do Pantanal e da Amazônia, ele pode contaminar toda uma região e pode contaminar o rio, porque o avião que joga, despeja essa água sobre o fogo, ele não é preciso. Então ele fez esse apontamento. Em 2020, quando era ministro, o Ricardo Salles lembra que houve uma nota técnica do Ibama questionando o uso desse produto e dizendo que ele devia ser usado só em último caso e em determinadas regiões. Houve ali muita crítica de ambientalistas na época. E ele sugeriu, inclusive, o seguinte, já que o Flávio Dino está tão atuante nessa questão dos incêndios, ele deveria obrigar o governo federal a utilizar o retardante de chama. E aí eu fiz um consórcio jornalístico aqui com a Isabel Mega, nossa repórter em Brasília, para descobrir se o governo federal está ou não está utilizando tal retardante de chama. E a resposta é não. Nós consultamos o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a SECOM do governo federal. Todos eles direcionaram a demanda para o Ministério da Segurança Pública e a Isabel, inclusive, conversou com o próprio presidente do Ibama. Eles disseram que não, que não estão utilizando esse produto por enquanto. Disseram que esse é um produto que ainda está, essa é uma questão que ainda está em avaliação no governo federal, porque é de fato algo controverso. É algo que pode afetar ali as regiões onde foi utilizado esse produto, mas diante da urgência, diante da dimensão desses incêndios que estão acontecendo no Brasil, pode ser que não haja outra saída. A ver isso e lembrando, né, nesse ano de 2020 que o Pedro Menceslau fez menção, havia, sim, graves queimadas ali na Amazônia, mas principalmente a região do Pantanal, em meio à pandemia, foi o que mais chamou a atenção ali naquele momento, a grave crise das queimadas na região, no bioma do Pantanal. Diga, Pedro. Eu quero concluir aqui porque a Isabel mandou aqui exatamente o que disse o Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama. Ele falou, nós estamos analisando as opções existentes no mercado e fazendo estudos toxicológicos. Isso sobre a questão que eu coloquei agora. No Brasil não existe tradição, conhecimento para o uso dessas substâncias. Algumas delas podem ser nocivas em ambientes sensíveis, como o Pantanal. Estamos trabalhando para ter uma conclusão um pouco melhor sobre o uso dessa ciência. O Ibama não é, a princípio, contra, mas estamos analisando riscos e as possibilidades, fecha aspas, com o Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama.